Eu te falei que ela é louca, descarada Roba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela impida o bagulho fica sério Kikali, senta aqui, mas não para de dançar Foto bobo pra relaxar Chama-se amiga, enche a cara Mexe e não para Ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Roba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela impida o bagulho fica sério Kikali, senta aqui, mas não para de dançar Foto bobo pra relaxar Chama-se amiga, enche a cara Mexe e não para Ta-ta-ta, ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Vai, ta-ta-ta-ta, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Que isso moça, agora eu vi que você tá mexendo de verdade, hein Ah, não para de mexer não, mais uma do MCGW, caramba Eu te falei que ela é louca, descarada Abra sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando é libida o bagulho fica sério Que cali, senta aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama essa amiga, enche a cara Veste não para Ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a quicar Ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a quicar Vai, ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a sentar Vai, ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a quicar Que isso moça, agora eu vi que você tá mexendo de verdade, hein Ah, não para de mexer não, mais uma do MCGW, caramba Ei! E aí 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 E aí